Bem-vindos ao Márcio do Précio Pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre Lavender a primeira revista da Sérgio Bonelli que a Editora Script está trazendo essa aqui, ela nem vem no formato Bonelli, como já é padrão, já é o tamanho dela ela vem com um formato um pouquinho maior e com as páginas, as folhas em cochê então é bastante diferente, mas faz sentido o porquê do cochê Bem, Lavender, ela faz parte da coleção da Leistory, mas não a série principal só que a série anual, que é o Speciale Leistory é uma... pra quem não conhece Leistory, acho que a Editora Trim Fantasma trouxe a Red Dragon trouxe edições, a própria Panini então, basicamente, é uma série de graphic novels, é uma série mensal na Itália que sempre traz uma história completa, ou pelo menos com proposta inicial depois que um tempo foi mudando ela teve 100 números publicados entre 2012 e 2020, mais ou menos quando a Leistory começou a publicar histórias... bem, histórias clássicas é o Leistory Classic, que começou agora não sei se não está vendendo muito bem na Itália, mas enfim são histórias muito legais, tudo que foi publicado até agora ela é bem interessante, porque permite os autores trabalharem outros personagens, outros cenários, outros gêneros narrativos é uma coisa bastante... é um selo quase que autoral de cada autor que vai se meter a fazer uma Leistory as Speciale, elas vêm no formato anual, de ano em ano eu já falei de uma delas aqui do Assassinato do Caravaggio, foi a primeira Leistory Speciale também é colorido e eu tenho ela no formato italiano mesmo ou eu tenho ela... a própria revista italiana não veio aqui para o Brasil ainda Lavender corresponde ao quarto volume desses especiais da Leistory a história do Giacomo Bevilacqua e ele faz tudo, é um artista completo ele faz o roteiro, os desenhos, inclusive as cores como eu disse, os especiais, eles são coloridos e traz uma história interessante uma história um pouquinho diferente toda a ambientação nessa ilha paradisíaca ela vai remeter a alguma história mais de aventura e caminha um pouco pela aventura mas aos poucos vai se revelando um certo horror é legal trabalhar nessa dicotomia nesse cenário bastante ensolarado, claro cores super fortes, né? azul, tanto azul quanto verde às vezes amarelo por causa da areia só que a história ela é mais... ela é mais sanguinária do que a gente pode esperar eu gosto também desse tipo de arte, desse tipo de desenho que até na própria capa dá para perceber ele tem o cuidado de fazer esse efeito de ilusão de ótica quando mostra os personagens com o pé na água ou metade na água, metade para fora e essa própria ilusão de ótica é uma dica do que vai acontecer no decorrer da história é uma dica que eu não estou revelando nenhuma grande coisa aqui nessa apresentação que eu estou fazendo para vocês porque é uma história de horror um casal vai para essa ilha paradisíaca ficar alguns dias foi uma agência de turismo que o namorado da garota arranjou só que ao chegar lá, ou pelo menos alguns dias depois que eles chegam lá eles começam a ter contatos meio estranhos coisas começam a desaparecer da comida que eles trouxeram depois eles descobrem uma casa que fica abandonada no meio da floresta não era para ter essa casa aqui, a gente nem sabe direito isso aqui não vai ser explicado o que é essa casa mas aí com o tempo outros personagens aparecem como pessoas que estavam do outro lado da praia dois bandidos que provavelmente fizeram alguma coisa deixa bem claro a participação deles, o tipo de encontro que eles têm tanto esteticamente quanto as coisas que eles falam, a forma como eles são apresentados tudo leva a crer que eles não são pessoas muito agradáveis de se encontrar só que não termina aqui, aqui a gente está na página 69 de 140 ou seja, não são esses os grandes vilões da história enfim, essa história do Bevilacqua é bem interessante, bem pautada nessa coisa do horror e aqui nos textos introdutórios vai tentar fazer referência a vários outros tipos de filme como Tubarão, a gente tem um tubarão inclusive como co-protagonista em alguns momentos Do Fundo do Mar e principalmente A Praia do Danny Boyle também tem outros filmes que eles fazem referência lá, Medo Profundo que é aquele 47 Meters Down, que é do Yonan Roberts que já assistia Sem Saída, Turistas, Abismo do Medo bem, o Giamaria Cotro, que é um autor lá da... um autor italiano e ele faz o editorial da Especiale, Lay Story 4 ele traz as referências um pouco mais recentes do que o Leonardo Fraga que faz esse texto introdutório para a revista mas não é nenhum desses filmes, embora possa servir todos eles numa somatória bizarra para trazer o horror a cada página que a gente avança portanto, eu queria mostrar algumas coisas mais gráficas que tem mais para o final da história, mas qualquer coisa que eu mostre pode contar um spoiler bem, olhem aqui essa cena bastante impactante da garota descobrindo alguma coisa muito estranha, outras pessoas já morreram nessa ilha e isso aqui é só para dar um gostinho do que pode acontecer ao longo da história enfim, vocês já estão percebendo que eu estou fugindo completamente de tentar explorar melhor Lavender e Lavender é isso, ela é uma história simples de horror, de duas pessoas que se deparam numa situação impossível precisam tentar sobreviver mas os perigos vão se somando e eles não podem, não tem o que fazer além disso tem uma fábula um conto infantil bastante conhecido vai caminhando em paralelo até se revelar nas páginas finais ter bastante claro nas páginas finais o que é isso e olhando em retrocesso os próprios textos no final do volume vão dar essa indicação que olhando em retrocesso todos aqueles elementos dessa história infantil já estão na história mas você só percebe numa releitura enfim, esse é Lavender do Giacomo Bevilacqua e espero que vocês tenham gostado do vídeo comentem se vocês gostaram dessa primeira publicação da editora Script que eles trouxeram mais coisas da Sérgio Bonelli atualmente tem uma história dos uma história do Apocalipse acho que é uma adaptação do Apocalipse teve uma outra do Lestory mas da série normal de Lestory sobre zumbis que é Mundo Z alguma coisa assim enfim, são outras histórias que eles publicaram lembrando que a Script tinha uma das linhas editoriais são histórias de horror eles trabalharam muito com Lovecraft e agora quando eles começam com as histórias da Sérgio Bonelli eles escolheram justamente diferentes facetas do horror enfim, vou ficando por aqui comente, a gente conversa comentários curta o vídeo, assina o canal me siga no Instagram no arroba, presta o gado eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas e também tem o Fortaleza Quântica que é o podcast um dia amigos meus, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos faz entrevistas, faz listas enfim, episódios atemporais que vocês podem ouvir a qualquer momento qualquer um deles os mais antigos, os mais novos sempre tem uma recomendação legal de filmes, séries, quadrinhos e tudo isso que eu falei pra vocês procurem no Courage no Spotify ou qualquer outro agregador de áudio e tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon também ajuda muito o canal Lavender também é possível encontrar pela Amazon e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos então